Música Começa o jogo 2A quando o primeiro B O 2A vem de uma campanha excelente Já o primeiro B vem de uma derrota Dá like, dá like Sérgio Nietzsche Vamos lá Primeiro B lança a bola E tiro de meta O Bruno tá bonito hoje Quem? O Bruno não? É O cabelo cortadinho Lembrando que ele tá pitando É o Vianna Fifa Games Dá like, dá like Se inscreve, ativa o sininho Lembrando que é um dos principais jogadores Bruno é o nome dele Que bolaço, isso tá louco Que bolaço Que pintura, meus amigos Cachapada do Nelê Bruno é um dos principais jogadores do 2A Acabou de fazer uma pintura aqui em pleno de Pedro José Neto Não, ele tira Tira dali Bruno, afasta a zaga Negão não sobra de bola Camisa 10 do primeiro B Toca para o Uriel mais atrás Arriscou pro gol Afasta a zaga Uriel novamente Negão arriscou pro gol Vai pra fora Bateu pro gol O goleiro encaixou Mano esse caralho Eu quero ver vocês dois jogando contra mim amanhã O Corba tentou o passe ali atrás Não conseguiu Jogou muito atrás Cala a boca, você tá aqui dentro, mas maldade Vamos jogar, Jão Vamos jogar Boa Bruno foi na maldade Mas não conseguiu fazer o gol Então, mano, você tem que deixar de longe Você quer chegar perto do gol como com o Bruno ali na zaga? Pegou ali, hein? Pegou, hein? Nossa, de que grande? Vai sair cartãozinho amarelo Vamos ver pra que, hein? Esse moleque aqui tá pitando demais o jogo, ó Parabéns, mano Vamos ver, tenta o empate Foi, foi embora Boa, Ivan Você tá certo, mano Certinho, tio Parabéns aí Parabéns aí O jogador foi fora Vamos jantar o terceiro A amanhã, hein? Que pintura, meus amigos Que pintura Dois a zero para o segundo A Um gol de Bruno Um gol de Ivan Duas pinturas aqui em quadra Na quadra do Pedro José Neto Vamos seguindo de dois a zero Dois a um Dois a um Negão diminui para o primeiro B Lucaco Lucaco Número sete do primeiro B Dois a um Balanças e Da rebote Apita o A Arbitro Viana Final de jogo Dois a ganha de dois a um Dois a um do primeiro B Vamos para mais um jogo no dia de hoje Primeiro A contra o segundo B Novamente O que vai apitar, minha irmã? Boinha Novamente Viana Vai apitar o jogo Apita o A Arbitro Rola a bola Primeiro A Sai com a bola Lucquinha Boa Temos o primeiro lateral do jogo O que ele fez? Boa, irmão Continua assim, moleque Você vai passar no parque? Não, porque Chega essa bola Primeiro A Abre o placar com um a zero Gabriel é o nome dele Goal Do Magreli Segundo, mano Você parou o vídeo Não, não, não Não, mas ele está gravando E como que ele salva? Não, não, não dá para ver Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Deixa assim Deixa assim Não, quando eu vi Não, não quero a tela Deixa assim Não, se não quero Vai aí Está vendo? João Marcos Ah, que golaço Golazo 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 Que golaço Que golaço Quanto que está? Está dois a um? Dois a um Para o primeiro A Boa, Cebinha Quem tem peso? Quem tem peso? Você precisa ser um tempo, Cebinha, mano Irmão Ah, fez a finta 4 a 1 A bola de novo Meu Deus do céu, Pedro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse é meu irmão, rapaziada Ensinei ele Nicolás é o nome dele Não tem como, o goleiro está abrindo Mano, esse goleiro é muito ruim Já perdi as contas, quanto que está o jogo? 6 a 1 ou 7 a 1? A primeira defesa Primeira defesa desse goleiro 7 a 1 ou 8 a 1? Eis a questão Ui, a trave O tapa do Nenê, chapada E é gol, sem dúvida Segundo B, diminui os gols Nessa partida 8 a 2 O quarto amarelo para o verde Fala aqui pra câmera Não adianta falar isso Por que ele colocou a mão na coxa Sendo que nem foi na coxa Ele acaba de tocar as mãos ali Como se fosse algo bom Simulou uma falta Bom, molecada Dois jogos muito difíceis de apitar Jogo muito pegado Mas é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal aqui embaixo E minhas redes sociais na tela Beleza? Eu acho que é isso Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Valeu Falou